Olá! Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você vai conferir Larry Passos, ex-treinador de Gustavo Kyrten, está em Porto Alegre para capitanear o projeto Tênis Grande no Rio Grande, da Federação Gaúcha do Esporte. Melhores pilotos do país participaram do Rally de Erechim, um dos mais tradicionais do país. O evento reuniu etapas dos Campeonatos Sul-Americano, Brasileiro e Gaúcho de Rally Velocidade. E ainda estocar em Tarumã e o estadual de Série Ouro do Futsal. Bom dia! Muito bem no ar aí mais um TVA Esportes que começa com um esporte que tem milhares de praticantes no país. E esta vai ser uma semana intensa para alguns deles, com aulas e palestras para atletas ranqueados, jogadores adultos, professores e também alunos de projetos sociais do tênis. Tudo por causa de um gaúcho, Larry Passos, ex-treinador de Gustavo Kyrten, um dos maiores do tênis mundial, tricampeão de Roland Garros. E Larry veio especialmente dos Estados Unidos, onde mora, para o projeto Tênis Grande no Rio Grande, da Federação Gaúcha do Esporte. O lançamento do projeto foi ontem à noite na Associação Leopoldina Juvenil, parceira da Federação Gaúcha de Tênis, para a realização do evento em Porto Alegre. Personalidades do esporte, atletas, autoridades e empresários receberam Larry Passos, o técnico de tênis que, em 97, foi eleito o melhor do mundo pela imprensa italiana e, em 2001, o melhor brasileiro pelo Comitê Olímpico Nacional, além de ser o mestre de Gustavo Kyrten, na carreira com mais de 30 títulos internacionais. A mobilização da Federação trouxe Larry para atividades na quadra nesta semana com dezenas de atletas do infantil e do infanto-juvenil da Federação, atletas adultos, professores de tênis e 50 alunos de projetos sociais. É muito importante termos esses eventos para isso, melhorar, trazer mais inspiração, além, claro, de todo o conhecimento que ele traz, mas a presença dele já é muito importante. Além da presença, toda a bagagem que ele traz e ele tem uma forma muito simples de pensar, de transmitir informação. Um dos grandes objetivos é a gente aumentar essa base de tênis, aumentando a base a gente tem maiores chances de ter talentos. e também acreditamos que o esporte por si só é muito importante. Então, quanto mais gente jogando, melhor a nossa sociedade. A gente tem se preocupado em fazer muitos eventos, temos conseguido eventos de competições, e tentando aumentar também essa agenda de pessoas relevantes que compartilham a informação que desenvolveu durante a vida conosco. A gente vai mostrar aqui no TV Esportes algumas das aulas do Larry Passos nesta semana. Mas a repórter Simone Feutz conversou com ele ontem, na quadra do Leopoldina. Gaúcho de rolante, Larry começou no tênis em Novo Hamburgo, onde morou desde criança, e depois se especializou fora do país para voltar e construir a carreira vitoriosa com Ruga. Eu sempre disse para o Guga, né? Em primeiro lugar, quando tu entrar aqui dentro, tu tem que amar. Tu tem que entrar aqui dentro, tu tem que dar 100%. Quando tu entrar aqui dentro, tu tem que olhar para a quadra e dizer assim, bom, agora eu vou começar. E aí, tu vai ter essa persistência, né? Tu vai ganhar coragem para atacar, para bater na bola, e tu vai criar esse amor, esse amor vai te fazer crescer para o resto da tua vida. Isso aí é o grande diferencial, né? Então, muitas vezes eu chegava para o Guga, qual é o grande amor da tua vida? Ele olhava para mim, pô, Larry, é o tênis, né? Então, foi essa aí que fez a gente vencer, né? Junto com o Guga, Larry ganhou projeção internacional. Hoje ele mora e trabalha nos Estados Unidos e mantém um projeto social em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O nome do projeto nesta semana, Tênis Grande no Rio Grande, foi proposta dele, já que tinha a ideia de voltar ao Estado. O que vai ficar depois de uma semana inteira aqui fazendo essa troca com atletas, com professores, com crianças? O que o Larry vai deixar para o tênis gaúcho? Minha agenda lá nos Estados Unidos, às vezes eu tenho algumas semanas livres. Daí eu falei assim, pô, quem sabe, por que eu não posso voltar ao Brasil e participar de uma... Fazer alguma coisa pelo meu país, né? Bom, aí eu viajei para trabalhar na Rosna, em Nova York. Estou lá muito bem. De repente, me entra um e-mail, um e-mail na minha academia, a Federação Gaúcha de Tênis. Um e-mail pedindo para mim vir ao Rio Grande, fazer uma palestra, bater um papo, fazer um evento. Daí eu falei, não, 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 para o Rio Grande do Sul eu não posso fazer um evento, fazer um evento, uma palestra. Eu quero fazer uma coisa maior, quero fazer uma coisa melhor. E comecei a escrever, escrever. E aí surgiu a ideia de eu fazer alguma coisa e deixar um legado um pouco maior para quem? Para os técnicos, para os professores, deixar alguma coisa para eles. E dos meus 45 anos de estrada, aí surgiu a ideia do tênis. Um tênis grande, por Rio Grande. Então surgiu a ideia do logo. Assim, foi um relâmpago da frase. E é isso, eu sempre digo assim, poxa vida, é muito bom voltar para um lugar onde me deu tudo. O Rio Grande me... Eu cresci, me transformou. Vejo essa empolgação tua ao falar e a gente pensa em uma pessoa que tem o reconhecimento internacional, que por ter treinado o Guga, está na memória afetiva de cada brasileiro. Como é que é o peso de ser uma referência e de todo mundo parar para ouvir Larry Passos quando fala de tênis? É, assim, eu vou dizer para vocês que eu sinto uma emoção muito forte, né? Eu sinto uma emoção muito forte porque eu não planejei nada disso, de ser um técnico exemplar. Eu só queria entrar na quadra e deixar as crianças felizes. A bolinha de tênis já trouxe o sentido da minha vida. Então eu poder passar isso para as crianças, passar para os professores, passar, fazer eles acreditarem, Eu acho que é tudo de bom, né? E me enche de orgulho, mas sempre me deixa muito com os pés no chão, né? Saber que eu fiz tudo isso, mas eu continuo sendo o mesmo cara, o mesmo Larry Passos, né? O Guga mandou mensagem de vídeo para o Larry, celebrando o retorno e o incentivo ao tênis. Fala, cavalo! Tudo beleza, garoto? Ah, não podia te deixar sozinho, né? Ainda mais aí no Leopoldina, lugar cheio de lembranças boas. Cada vez pisava nesse saio, meu Deus do céu, agora estou jogando muito. Estava pronto para qualquer torneio. Muito bacana lá aí, saber que tu estás por perto. Convido de novo aí com o tênis. Sucesso sempre, um beijo nesse teu coração gigante. Te amo, cavalo! Valeu, Larryzão! Vamos! Tchau, tchau! O que precisa para a gente ter mais investimento no esporte, para a gente ter um tênis mais competitivo no Brasil e, no caso, no Rio Grande? Eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, seriedade das instituições, né? Transparência das instituições, fazer os projetos transparentes, né? O que eu acho que está começando a acontecer mais agora aqui no Brasil. Esse patrocínio, esse apoio voluntário, tinha que voltar. Tinha que voltar a ver aqueles caras apaixonados, né? Pegar um grupo, entrar nas federações, né? Lógico, daí entrar nos projetos sérios, né? Uma gestão boa. Eu acho que é por aí, é por aí que nós vamos começar a melhorar. Agora, saindo das quadras de tênis para as quadras do futsal, porque teve rodada da Série Ouro de Futsal masculino neste final de semana. Todos os jogos ocorreram no sábado, às oito da noite. Destaque para jogo entre Ser Santiago e a ABF. A partida, além de valer pela terceira rodada da Série Ouro, também serviu para conhecer o campeão da Supertaça 67 Anos, Federação Gaúcha de Futsal. A competição reuniu as equipes campeãs das Séries Ouro e Prata da temporada 2022. Ser Santiago saiu na frente do placar, mas a ABF conseguiu chegar ao empate, fechando o jogo em 6x6. A decisão seguiu para as penalidades e, nas cobranças alternadas, o goleiro Patrick defendeu, determinando a vitória da ABF. Na rodada, também houve duas estreias de equipes na Série Ouro. O Bento Gonçalves Futsal venceu o Iesco Cerceza pelo placar de 3x0 em Carazinho. E a UFSM ganhou do Paulista de Pelotas pelo placar de 5x1. Nos outros jogos, União Independente, de São Cepé, venceu o São José por 3x2. O Barcelona bateu o Rio Grandense pelo placar de 5x3. E o Figueira foi até Caxias do Sul e ganhou da AVGF por 3x0. Agora, vamos falar de Rally de Erechim, um dos mais tradicionais do país. O evento terminou no domingo, no Norte Gaúcho, com disputas válidas pelos Campeonatos Sul-Americano, Brasileiro e Gaúcho de Rally Velocidade. Sempre com grande presença de público, o triunfo na classificação geral ficou com a dupla-hermana Fabrício Zaldibar e Marcelo de Oranesian. Vencedores inéditos da prova, o piloto paraguaio e o navegador argentino dominaram a competição desde a Super Prime, disputada na sexta-feira. Com máquinas mais potentes, duplas inscritas no Sul-Americano ocuparam os demais lugares do pódio. Os melhores representantes nacionais foram os erestinenses Milton Pagliossa e Vinícius Anzilheiro. Eles acabaram no quarto lugar na geral, mas foram os vencedores dos Campeonatos Brasileiro e Gaúcho na principal categoria, a Rally 2, para carros com tração nas quatro rodas. Duplas gaúchas também se deram bem nas demais categorias do certame nacional. Luiz Stedley e Cazê Morales foram os melhores na Rally 4, enquanto José Barros Neto e Gabriel Moraes subiram ao lugar mais alto do pódio, na Rally 5, para veículos 4x2 com preparação limitada. Teve mais uma vitória para uma dupla aqui do estado, a formada pelo multicampeão Ulisses Bertoldo e o navegador Marcelo Dalmuth, que ganharam numa das categorias do sul-americano, a Codassur 2. A quarta etapa do Brasileiro de Rally de Velocidade vai acontecer entre os dias 29 e 30 de julho, em Araucária, no Paraná. Já a próxima disputa do estadual está marcada para o dia 15 de julho, em Panambi, no noroeste do Rio Grande do Sul. E também teve muita velocidade no Autódromo Internacional de Tarumã durante o final de semana. Foram sete corridas no total, com destaque para a volta da Stock Car Pro Series, ao Rápido Circuito Viamonense, após quase seis anos de ausência. A terceira etapa do principal campeonato do país teve dois vencedores diferentes. Na Corrida 1, quem levou a melhor foi Tiago Camilo, um especialista do traçado de Tarumã. Largando da pole position, o piloto paulista dominou do início até a bandeirada quadriculada. Já a segunda prova do programa foi vencida por Rubens Barrichello. Com uma estratégia diferente, o atual campeão da categoria veio do 19º lugar para garantir o triunfo. César Ramos foi o melhor gaúcho em pista. O novo hamburguense concluiu a Corrida 1 na quarta colocação. Ele chegou a liderar a segunda por várias voltas, mas no momento decisivo da prova, foi ultrapassado por Rubinho no final da reta principal. Já Arthur Leist foi 12º e 23º, respectivamente. O jovem piloto, mais um de NH, substituiu em Tarumã o titular Tony Canaan, envolvido na qualificação para as 500 milhas de Indianápolis. E, finalmente, o santacruzense Lucas Kohn, abandonou na primeira corrida e foi 20º na outra. Tiago Camilo, com uma vitória e um quinto lugar, saiu de Tarumã na liderança do campeonato, com 99 pontos, dois a mais que Gabriel Casagrande. E na Stock Series, categoria de acesso a Stock Car, o pelotense Gabriel Robb foi o grande nome do fim de semana. Venceu a prova de sábado, repetiu a dose na primeira do domingo e acabou no segundo na Corrida 3. Com os ótimos resultados em Tarumã, Robb assumiu a liderança do campeonato, ao lado de Zezinho Mugiati, ambos com 132 pontos. E nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri